...feitações, será que dessa vez vai dar uma engrinada ainda? Eu acho que a manifestação não pode parar, já que nós estamos buscando no mês do ano, começamos isso e visitando o ex-ministro, depois do mês do ano, quando assumiu o novo ministro, o novo ministro, o antigo diretor do ministro, agora o novo diretor do ministro, o diretor do ministro estadual, o diretor do direito do Brasil, tivemos o IBAM, mas nós não podemos admitir que essa obra que foi dada a ordem de serviço por ex-arana da conta, que ela paralise, que a empresa acabou indo embora, tirou o seu funcionário e mandou para outra obra, porque só por questões burocráticas, por falta de autorização do IBAM, por falta de autorização do IBAM, ou uma hora porque não pode atender, ou porque estão em greve, enfim, nós não podemos admitir que isso aconteça com o nosso país, e essa indignação postada pela sociedade, essa auto-organização da sociedade, só pode ser respaldada por nós, políticos que queremos, e desenvolvimento. A BR-101 é sinônimo de desenvolvimento, a sua não-dubligação é atraso para nós. Essa tem sido a minha tônica como deputado federal, desse primeiro oito meses do meu primeiro mandato como deputado federal.